E aí, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor do Departamento de História da UEL e agora eu estou me comunicando com os meus alunos nesse tempo de pandemia por intermédio do YouTube. Tenho gravado as minhas aulas, tenho transformado essas aulas em vídeo e também em podcast para que os meus alunos e alunas onde estiverem possam ter acesso às minhas aulas. E dessa forma a gente tenta suprir um pouco esse distanciamento que tem ocorrido entre nós. Eu estou com muita saudade da sala de aula, muito triste por estar longe das pessoas, mas também otimista e pensando que rapidamente isso vai passar e a gente vai poder se encontrar de novo, tá bom? Hoje eu vou tratar de um tema que está ligado a uma disciplina de teoria da história e eu vou tratar de um tema que é bastante importante no campo da teoria da história que é o diálogo da historiografia, da cultura com a antropologia. Então, localizando as pessoas, tanto os meus estudantes como os amigos e amigas que acompanham pelo YouTube e pelo podcast, a grande vedete, vamos assim dizer, da historiografia na atualidade é a historiografia da cultura, ou seja, quando nós trabalhamos com historiografia na atualidade nós trabalhamos, sobretudo, com foco na cultura. Não significa que a gente despreze outros aspectos, mas a gente está entendendo que todos os aspectos da vida social são elementos de produção cultural e a gente, então, tem dito que a historiografia na atualidade é a historiografia da cultura por excelência. Na minha forma de ver, isso significa que a historiografia deve dialogar com um campo do saber que entende bastante de cultura e que tem produzido muitos conceitos e muitas ideias importantes para a gente pensar a cultura. Então, eu penso que esse diálogo da historiografia com a antropologia é um diálogo fundamental, sobretudo, para nós, historiadores e historiadoras. Na aula de hoje, eu vou falar um pouco de três textos de antropólogos. O primeiro que eu vou começar a falar é sobre Marcel Mouz, que é um texto bem clássico chamado de Estudo de uma Teoria Geral da Magia. Então, vamos lembrar que o Marcel Mouz, sobrinho do Emílio Durkheim, é considerado um dos clássicos, um dos pioneiros, tanto no campo da sociologia como da antropologia. Isso porque, nos primórdios desses campos, no início, no final do século XIX, início do século XX, esses dois campos não se distinguiam ainda. O Marcel Mouz, então, ele vai discutir o tema da magia, que, aliás, foi um tema abordado por seu tio, o Emílio Durkheim, num livro também clássico, bastante conhecido, chamado As Formas Elementares da Vida Religiosa. E o Emílio Durkheim tinha uma tendência a distinguir magia e religião. Aliás, essa distinção, essa formalização, que previa uma distinção entre magia e religião, ela tem base no trabalho clássico do Emílio Durkheim. E me parece que o Marcel Mouz diverge do tio em alguns aspectos. Ele também trabalha com a linha divisória entre magia e religião, mas parece que ele tem a consciência de que essa distinção é meramente formal. Isso significa que, na prática, magia e religião estão sempre mescladas. Então, por exemplo, para o Emílio Durkheim, uma religião é um fenômeno institucionalizado, é um fenômeno coletivo, enquanto a magia é um fenômeno individual, um fenômeno isolado, não institucionalizado. Mas a gente vai ver que na religião institucionalizada estão presentes práticas mágicas e, às vezes, você pode, inclusive, pegar um fenômeno que seja fundamentalmente mágico e ele pode começar ou pode apresentar alguma forma de institucionalização. Então, essa divisão, de fato, é meramente formal, né? É um conceito útil, é uma distinção útil, mas é preciso tomar um certo cuidado. É interessante porque o título do ensaio dele é um título bastante instigante. Ele vai fazer uma teoria geral da magia. Vamos lembrar que a magia tem sido vista como um fenômeno eminentemente prático. E aí o Marcel Mons aparece dizendo, olha, eu vou estabelecer uma teoria da magia. Quer dizer, como é que você pode pensar uma teoria de um fenômeno que tem sido definido como sendo prioritariamente ou como um fenômeno de natureza prática. Bom, é óbvio que a gente vai perceber que toda prática é permeada por uma teoria e toda teoria tem uma dimensão prática. Então, também essa divisão entre o que é prático e o que é teórico é uma divisão meramente formal. Então, vamos lá. Vamos pegar uma definição na página 61 do ensaio do Marcel Mons. Depois eu faço a indicação na descrição do vídeo de que ensaio eu estou seguindo. Obtemos com isso uma definição provisoriamente do rito mágico. Veja que a magia está definida como algo do campo do ritual. Ou seja, como algo ligado a coisas que devem ser feitas. Chamamos assim todo rito que não faz parte de um culto organizado, de um rito privado, secreto, misterioso e que tende no limite ao proibido. Olha que ele segue, de certo modo, a definição do Durkheim, né? De que a magia está ligada mais ao campo privado. Ele está longe do campo da religião, que é um fenômeno organizado. Mas ele diz que a magia pode estar ligada a um rito proibido. Então a magia vem sempre revestida de um certo tom de mistério. Então a magia tem uma dimensão prática, a magia é misteriosa e a magia fica na borda da experiência religiosa. Ou da experiência mística. Talvez aí, nesse mistério, é que esteja o grande atrativo da magia. O fato dela ser misteriosa. É interessante como as pessoas ficam instigadas toda vez que elas ouvem falar que existe alguém que sabe fazer algo que não é acessível pra qualquer pessoa. Esse tom de mistério transforma a magia em algo extremamente atraente. E aí ele vai então começar a trazer outros elementos. Ele, por exemplo, chama a atenção pro fato de que um ato mágico, ele deve ser repetível. E ele deve produzir resultados. Então veja que a magia está dentro do campo da prática. Existem os ritos mágicos, portanto ele deve ser estereotipado, quer dizer, ele deve ser repetível. Deve existir uma ritualística que envolva o ato mágico. Mas não é só isso. Ele deve ser um ato repetível e que produz resultados. Vamos entrar no campo dos exemplos pra vocês entenderem o que eu estou dizendo. Eu desenvolvi uma pesquisa, sobretudo no doutorado, sobre um grande empreendimento neopentecostal do Brasil. E vocês devem saber que esse grande ramo neopentecostal do Brasil, seja na televisão, seja nos seus cultos in loco, vocês vão ouvi-lo sempre dizer que o que distingue a religião, entre aspas, deles, das demais religiões, é que a religião deles funciona. Então as pessoas aparecem lá dando o testemunho. Olha, eu era da religião A, eu era da religião B, mas não acontecia nada com a minha vida. Quando eu passei a frequentar esse segmento neopentecostal, as coisas começaram a funcionar na minha vida. Agora a pessoa consegue prosperar, agora a pessoa consegue se livrar dos demônios que estavam atormentando a vida dela. Então essa funcionalidade que vem em função do rito que é praticado num ambiente coletivo, no caso do neopentecostalismo, é a evidência de que religião e magia estão o tempo todo misturadas. Existe naturalmente um embate, se vocês quiserem, sempre um embate entre o sacerdote e o mágico. Quer dizer, o sacerdote é aquela figura autorizada de um determinado fenômeno religioso e na borda do fenômeno religioso está ali a figura do mágico, que também tem uma certa atração sobre o público e ele compete, ele fica numa relação de confronto com o sacerdote. Existe também, naturalmente, um confronto entre magia e ciência. Nós estamos num contexto de pandemia, onde as pessoas estão acusando, olha, aquilo que não é ciência não deve ser levado em conta. Às vezes os memes também brincam com isso, que algumas pessoas estão acreditando em magia. Um dos memes que eu recebi brincava, inclusive, com a posição que as pessoas utilizavam a máscara. Se a pessoa estava com a máscara cobrindo o nariz e a boca, ela acreditava na ciência. Se ela não usava máscara, ela era cética, não acreditava na ciência. Se ela usava máscara pendurada aqui no pescoço, com o nariz e a boca de fora, ele acreditava em magia. Quer dizer, é uma brincadeira, claro, mas ilustra essa ideia de uma pessoa, naturalmente, uma máscara no pescoço não serve para nada, a não ser que você acredite que a máscara, pelo simples fato de ela estar aqui, ela faz alguma coisa. Porque a gente sabe que a eficácia da máscara está tão somente no fato de ela bloquear a emissão de agentes que seriam expelidos através da sua saliva ou de impedir que o mesmo, que você venha absorver aqueles que estão sendo emitidos no ambiente em que você está. Agora, essa é uma questão, se existe uma teoria da magia, se os mágicos agem a partir de uma teoria, ele está, de certo modo, dizendo que não é apenas a ciência que tem teoria e que a magia também, de certo modo, ajuda as pessoas a resolverem os seus problemas, sobretudo em sociedades em que as pessoas funcionam de uma outra forma. Quer dizer, de certo modo, a magia está resolvendo os problemas das pessoas. Então, não sei se seria justo opor de uma forma tão veemente magia e ciência. Então, há um processo de descrença na religião e também, naturalmente, na magia, e há uma entronização da ciência. Não sei se isso também é um mundo ideal. Quer dizer, a questão é, a pergunta que a gente tem que fazer para cada sociedade é como é que essa sociedade resolve os seus problemas? Se as suas práticas permitem resolver os seus problemas, então está tudo bem. Eu acho que a gente vai conseguir avançar um pouco mais nesse campo por intermédio de outros textos. Se a gente olhar aqui, por exemplo, o texto do Claude Lévi-Strauss, chamado Feiticeiro e Sua Magia, que é um texto que também fala de magia, ele vai um pouco discutir isso. Por que a magia funciona? Por que a magia, de alguma forma, funciona e ela consegue competir com crenças científicas? Por que mesmo em uma sociedade cientificizada, algumas práticas mágicas permanecem? E nós vamos, então, recorrer ao Claude Lévi-Strauss, que contam uma história muito interessante de um feiticeiro cético em relação à sua própria magia, que começou a aprender magia e que ele foi aprender magia somente para poder convencer as pessoas de que a magia não funcionava. E ele está falando de sociedades, entre aspas, primitivas, né? De sociedades arcaicas, de sociedades distintas da nossa. Então ele vai contar a história de um jovem feiticeiro, que exalide, e vai mostrar, então, de que forma ele, cético em relação à magia, fazendo parte de uma sociedade tribal, vai aprender a magia, aprende a magia, né? Então ele aprendeu a tirar a doença do corpo das pessoas. E ele aprendeu uma técnica, utilizando um pedaço de pena que ele enfiava na boca, ele mordia os lábios e sangrava, e internamente, então, ali na sua boca, ele embebia de sangue esse penacho. E aí, então, quando ele estava executando o rito, ele dizia que estava tirando a doença daquela pessoa. Então a pessoa tinha uma dor no braço, tinha um tumor no braço, tinha um problema em qualquer lugar do corpo. E ele, disfarçadamente, conseguia cuspir aquilo e dizia que aquilo tinha sido arrancado de dentro da pessoa. E ele aprendeu a fazer isso tão bem, tão bem. E as pessoas começaram a acreditar que, de fato, ele era um grande mágico, um grande feiticeiro, um grande executor dessas tarefas, de modo que ele mesmo começou a acreditar na sua própria magia. E isso é interessante. Por quê? Porque existia toda uma sociedade, todo um grupo de pessoas que acreditavam em magia, e que também acreditavam que ele podia realizar isso. E aí, então, a magia dele começou a se tornar eficaz. E isso é muito legal, isso é muito interessante, né? E o Claude Lévi-Strauss, esse antropólogo importante, vai comparar a prática da magia, esse rito que ele narrou, por exemplo, com a prática da psicanálise, e vai dizer que o que o psicanalista faz é só provocar o próprio processo de abre-reação, que é um processo que vai conduzir a pessoa à cura psicológica. Então, de certo modo, o mágico funciona como um hipnólogo, como alguém que sugere. E se aquela pessoa acredita naquilo que está sendo dito pelo mágico, ela, então, encontra o seu caminho de cura do mesmo jeito que o psicanalista, ao sugerir algum caminho, ao sugerir a possibilidade dessa pessoa ser curada, ela poderia, de fato, ser curada. Ou seja, o grande lance da psicanálise não está no psicanalista, mas o grande lance da psicanálise está no próprio paciente em, primeiro, identificar que ele tem necessidade de cura. Segundo, procurar ajuda para ser curado. Terceiro, acreditar que aquela pessoa diante da qual ele está ali, semana após semana, é capaz de caminhar junto com ele, até que ele encontre um processo de cura, até que a cura seja realizada na vida dele. Quer dizer, o que o Claude Lévi-Strauss está dizendo é o seguinte, nós temos uma linguagem diferente nas sociedades contemporâneas, mas nós estamos resolvendo os nossos problemas através da psicanálise, do mesmo jeito que outras sociedades resolviam os seus problemas através da magia. E se as pessoas estão resolvendo os seus problemas através, seja da técnica psicanalítica ou seja da técnica mágica, o importante é que elas solucionem os seus problemas. E talvez essa busca e essa crença coletiva, e essa crença de que é possível resolver os problemas através dessa comunhão com as pessoas da cultura a qual nós participamos, isso é algo extremamente importante. Bom, vocês sabem que há um grande historiador que tratou do tema da cura e, de certo modo, da magia, que é o livro conhecido de Mark Bloch e Os Reis Talmaturgos, onde ele trabalha com essa ideia de que os reis podiam curar as feridas, as escrófulas que estavam presentes nos corpos das pessoas, se elas fossem tocadas numa situação específica, pelo rei, pelo anel do rei, e as pessoas, de fato, não eram curadas. Então, historiadores têm se dedicado a esse tipo de tema. Então, a gente pode encontrar nesse diálogo com a antropologia uma teorização, uma sistematização e um debate bastante útil para o nosso trabalho historiográfico. E agora, mais um texto de Claude Lévi-Strauss e mais uma história muito legal, que é uma história de uma cura que é realizada de forma coletiva. Agora, ele vai falar sobre a eficácia simbólica. O Claude Lévi-Strauss vai falar de um rito que é utilizado por um xamã de uma mulher que está tendo dificuldade com o parto. Então, existe lá a figura da parteira. Essa parteira vem para fazer o parto e aí, por alguma razão, essa criança não nasce. É uma sociedade arcaica, entre aspas, primitiva, entre aspas. E aí, então, eles chamam a figura do xamã. O xamã começa a entoar cânticos e a comunidade começa, junto com o xamã, a entoar esses cânticos. E à medida que eles vão entoando esses cânticos, existe uma eficácia que funciona. Essa indução, através dessa crença coletiva, e essa mulher, na maioria das vezes, consegue, de fato, dar à luz. Quer dizer, aqui a gente tem um milagre, uma cura, um ato mágico sendo realizado, mas não apenas por um sujeito. Um sujeito que representa uma coletividade e a própria coletividade participa desse rito. E aí, então, essa criança que estava nas trevas, nas trevas não no sentido espiritual, nas trevas do útero, da mãe, ela consegue, então, vir à luz. E esse cântico é feito exatamente para apressar, para facilitar esse caminho que essa criança tem entre o ventre da mãe e esse mundo iluminado. Isso é uma coisa muito legal, muito bonita, muito interessante. Eu fiz, inclusive, uma pintura que está relacionada a esse rito. Quando eu estava lendo esse texto do Claude Lévi-Strauss, eu tive uma inspiração e pintei um quadro abstrato, tentando representar essa cena, a passagem da luz para as trevas, representada através das cores frias e para as cores quentes. E, enfim, é isso. O importante é que as pessoas estão resolvendo os seus problemas, estão resolvendo a partir do modo ou da forma que elas têm para resolver. E o importante é que a eficácia de um ato está relacionada à crença, tanto da pessoa que está sendo objeto da cura, como da figura do xamã, que é o sacerdote que realiza essa cura, como também da crença coletiva, da sociedade. A sociedade precisa também acreditar que as coisas podem ser resolvidas dessa forma. Isso aqui é muito importante para quando a gente vai fazer trabalho historiográfico. A gente aprender a lidar com as crenças coletivas, aprender a lidar com esses conceitos e práticas no campo da antropologia para poder interpretar os fenômenos do passado. Eu diria que, basicamente, a diferença que existe entre o trabalho de um antropólogo e de um historiador está na dimensão da temporalidade. Mas os fenômenos culturais são os mesmos e que exigem de nós capacidade de respeitar aquela cultura, de entender aquela cultura e procurar observar como é que aquela cultura resolve ou resolveu os seus problemas. Esse vídeo é mais uma das minhas estratégias de comunicação com meus alunos e alunas e o fato de eu tornar esses vídeos públicos significa que eu gostaria que, além dos meus alunos e alunas, outras pessoas também, de alguma forma, pudessem aprender alguma coisa, pudessem ser beneficiadas na leitura de textos tão interessantes, tão instigantes. Tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.